Goiás, nosso estado, registrou um crescimento de mais de 1.200% na geração de empregos formais em 2021, ano passado, na comparação com 2020. E esse desempenho coloca a economia goiana entre as mais fortalecidas do país, mesmo a gente vendo aí todos os problemas provocados pela pandemia, fruto das medidas adotadas pelo governo de Goiás para garantir a retomada com o apoio do setor produtivo. Mais detalhes, a gente tem uma reportagem especial da Brunelli Portela com Sidney Almeida, a produção da Sida Almeida e a edição do Yuri Rezende. Levantamento realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged mostrou crescimento de 1.236% em 2021 na geração de empregos na comparação com 2020. Um salto de 413% se comparado com 2019. A analista de RH Tamara entra nesses dados. Em dezembro, conseguiu um sonhado trabalho de carteira assinada após ficar cinco meses desempregada. É muito gratificante, né? Por ter ficado um tempo parado, a gente sempre busca oportunidades, mas por ter sido em meio à pandemia foi uma surpresa, né? Muitos achavam que a pandemia iria amenizar bastante coisa e pra mim foi uma oportunidade. Segundo dados do Caged, o Estado gerou 110.537 empregos em 2021. Em 2020, foram apenas 8.270. Lázara é gerente na empresa que contratou Tamara. Os números de contratações cresceram bastante do ano passado até agora. Em 2021, eu tive aí um índice de contratação de 2020 para 2021, uns 30% na minha unidade, né? E nesse início de ano, nós já estamos nos 30%. Olha, eu sinto um crescimento, como diz o outro, muito bom. Mesmo estando, assim, num pós-retorno, né, com o problema, que nós sabemos como é que está a economia, como está, mas eu acredito muito. Principalmente no segundo semestre. Eu acredito que a coisa, a tendência é só crescer mais e mais. O setor de serviços foi o que mais cresceu. Goiás ficou em primeira colocação na geração de empregos na região centro-oeste, considerando os últimos três anos. Apenas nos meses de janeiro a março, o estado gerou mais de 38 mil novos empregos. De acordo com o secretário de indústria e comércio, Joel Santana Braga, esses números positivos são da atual gestão do governo de Goiás. E o estado tem capacidade para crescer ainda mais. O governo de Goiás mostra que os empresários goianos confiam, não só na população, mas confiam no governo, mas também na retomada do crescimento após a pandemia e mostra que Goiás também tem um bom ambiente de negócios e que pode gerar mais empregos, levando alimento na mesa da população. O governador Ronaldo Caiado comemora o saldo positivo na geração de empregos, que demonstra a retomada na economia no estado. As pessoas vendo a recuperação fiscal de Goiás, eles têm coragem de investir no estado de Goiás. É isso, você tem uma ideia, Goiás foi classificada entre os três melhores governos do país, sendo que como primeiro mandato eu fui o primeiro lugar. Então isso tudo transfere na confiança para o empresário também investir no estado de Goiás. Muito bem, é indiscutível, né? Goiás é um estado privilegiado, Goiás é um estado de uma gestão muito boa hoje e os resultados estão aí. Eu vejo muitos empresários se mobilizando para gerar empregos, mas muitas vezes falta qualificação. E quem quer trabalhar mesmo, quem quer serviço, eu tenho percebido que tem em Goiás. Goiás acima da curva no que diz respeito a isso. Isso é muito claro, né? Os empresários me dizem isso praticamente todos os dias. Olha, eu preciso e quero empregar, mas muitas vezes também as pessoas não querem trabalhar. Existe isso, existe isso e é uma realidade.